Música Miguel de Oliveira Soares, doutor das seguintes plantas Murta, Tricolor, Gardênia, Cróton, Eugênia, Podocarpo, Adracena Tricolor, Agáveas, Exória, Fênix, Orquídea Bambu, Palmeira Neodipis, Imperial, Cia Força, Rabo de Raposa. Vamos destacar hoje a Murta. Murta é uma planta indicada para fazer cercas vivas e plantas de jardins e árvores de ruas também. A indicação da Murta é que se plante e nos primeiros 25 ou 30 dias, água todos os dias, aí vai dependendo dela, você pode jogar a telma e descer a terra, ficar molhada. Até a terra ficar molhada mesmo, até a terra ensopar mesmo, nos primeiros dias. Aí depois de 15 ou 20 dias, aí pode ter um corte também, né? Aí fica de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, dependendo do tempo, do clima do tempo. Se tiver muita chuva, não precisa nem jogar água, né? A adubação se fecha de 30 em 30 dias ou de 40 em 45 dias. Ela é mais, e ela é uma planta silvestre mesmo, né? Porque a Murta se dá no... Se você deixar, ela vira mata, ela vira aquisassa, ela vira árvore grande. De 4 metros, 5 metros de altura, ela serve para outras utilidades e nem sobra cerca viva, né? De 5 metros, 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 5